Pai Abraão Você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Pai Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um dele Você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perno direita Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perno direita Perno esquerda Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perno direita Perno esquerda Perno esquerda Valente a cabeça Pai Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perno direita Perno esquerdo Perno esquerda Balente a cabeça E dá uma rodada Roda Pai Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Você também Louvemos ao Senhor Perno direita, braço esquerdo Perno direita Perno esquerdo Balente a cabeça E dá uma rodada Dá um pulinho Pai Abraão Tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Eu sou um deles Você também Você também Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perno direita Perno esquerda Balente a cabeça Dá uma rodada Dá um pulinho E é um roguer Palminar Palminar É Eu sei Eu também Perno direita